A manchete é, Monarque diz que errou ao pedir desculpas pela aquela fala amaldiçoada que mudou a vida dele pra sempre. Agora se você me perguntar se eu acho que foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa, não. Não foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa. Você achou que você devia ter ficado quieto? É isso aí, Monarque. De novo. Não tem jeito não, hein? Tem sido assim há meses. Onde quer que o Monarque pise, ele é obrigado a falar sobre aquele episódio que o retirou do Flow. Podcast que sem ele nem existiria só pra começar. O Monarque, há meses, tendo que revisitar aqueles poucos minutos desgraçados aí pra vida dele. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não tem direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a maioria é... Vamos falar de atentada? A comunidade judaica, até hoje no Brasil, tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. O anti-semitismo é uma coisa que tem que ser combatida todos os dias. Se você banir eles de estarem no público, eles vão pro subsolo. E lá eles vão proliferar de um jeito muito mais eficiente. Quando as pessoas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vem pensar nos lentes e falar uma merda. Relembrou, né? Aí o Monarque vai pro podcast e cara tapa. Papo pesadíssimo, hein? Entrevistador pegando ali, muito pesado. Serião, olha pra onde vai essa conversa. Embora eu não conheça muito você, eu tenha falado com você só aquele dia e hoje aqui, eu fiquei preocupado, cara. Porque eu tenho a tese de que em algum momento alguém não vai suportar o cancelamento. Porque você cancelar um cara quando ele tá bem, quando a vida dele tá tranquila, ele até dá o jeito dele, ele dá o jeito dele de segurar. Você pode pegar um cara, meu irmão, que tá no meio de uma depressão, num problema do caralho, acabou de terminar com a mulher, o cara tá doente, alguma coisa. Meu irmão, tu faz o quê? Como é que você segura esse cara? Difícil. E aí você fala assim, meu irmão, uma hora alguém vai fazer uma merda. E eu e alguns amigos chegamos a ter essa conversa de ficar preocupado, falar, cara, será que o Monarque tem a casca pra aguentar o que tá acontecendo? Porque é foda, irmão. Sim. É tipo, tiraram tudo da sua mão. Tiraram tudo que você construiu do dia pra noite da sua mão. Sim. E aí você pensou, você chegou a imaginar se matar, você chegou nesse nível de depressão. Não, cara. O Ribotril te segurou tranquilo. Pior que não, eu não... Cara, eu não... Eu nunca... Eu não gosto dessa ideia de se matar, entendeu? Eu sempre fui meio contra isso. E aí, é o Monarque, quem diria, que impõe assim alguma leveza. Talvez algum bom senso nessa conversa. Ele pula aí desse papo mórbido, desse papo pétrico, desse papo fatalista, esquisito, né? Pra um otimismo assim quase radical. É. Diz que mesmo os piores acontecimentos de sua vida podem fazer você crescer. Monarque Coach. Legal. Eu sabia que nada que acontece com você, nada ruim que acontece com você é plenamente ruim. As coisas... O mundo não funciona. O mundo não é... Não é de um lado só, entendeu? Então, até uma coisa muito ruim que acontece com você desencadeia em coisas boas também pra sua vida. Então, eu sabia que aquilo poderia ser também uma oportunidade de crescimento pra mim. Que tipo de crescimento, de evolução pessoal o cara tá falando aí? Será que ele tá falando do aprendizado que a desgraça toda aí proporcionou? Porque assim, a comunidade judaica tentou acolher e ensinar, hein? É, convidou o cara pra visitar o Museu do Holocausto e tudo, até que ele aceitou, né? Assim, será que ele fez tudo isso porque sentia um arrependimento sincero, legítimo? Você quis pedir desculpa ou você precisou? Eu quis e precisei, entendeu? Porque eu entendo que eu vacilei na forma com que eu me expressei, porque eu tava bêbado e o ponto, do jeito que eu falei, era muito fácil de ser interpretado de outra forma, entendeu? Ainda mais que você pega um corte, filha da puta, tira a parte que eu falo que o nazismo é o demônio e é errado, que todo nazismo é idiota e coloca só a parte que eu falei que os caras têm direito de ser imbecil, né? Então, eu pedi desculpa pela... Eu não pedi desculpa pela minha ideia, pelo que eu penso, eu ainda acredito nisso, eu ainda acredito na primeira emenda dos Estados Unidos, eu ainda acho que é uma excelente lei que rege sobre liberdade de pressão, eu acho que é a lei mais livre do mundo nesse sentido, a melhor nesse sentido, ainda continuo pensando nisso, mas eu pedi desculpa pela forma com que eu entreguei essa ideia pro povo, pra população, pro público, entendeu? Eu poderia ter feito um trabalho melhor, então eu senti que eu estava... que eu tinha que pedir desculpa por causa da pressão e também porque eu senti que eu vacilei no jeito que eu me expressei mesmo, eu poderia ter me expressado de uma forma melhor e eu não tenho o menor problema de vir a público e falar, ó, desculpa, eu realmente falei de um jeito bosta, eu poderia ter falado de um jeito melhor e... e é isso. Até aí, nenhuma novidade. Mas o que vem na sequência parece, assim, que entra em contradição com isso que você acabou de ouvir. Turma boa, né? Diz ele que sentiu que deveria pedir desculpas, mas ao mesmo tempo, ele também sentiu que esse pedido desculpas não era inteligente. Gente, difícil entender como essas coisas se encaixam. Agora, se você me perguntar se eu acho que foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa, não. Não foi inteligente da minha parte ter pedido desculpa. Você achou que você devia ter ficado quieto? Eu achei que eu devia ter ficado... eu acho que eu devia ter ficado quieto. Não só na desculpa, na discussão, na rede social tentando se defender ou só na desculpa? Na desculpa, eu não devia pedir desculpa, eu devia ter explicado o meu ponto, mas o problema é que quando você pede desculpa, você valida a narrativa de que você realmente fez o que estavam te imputando, mesmo que não fosse verdade, entendeu? As pessoas não têm, talvez, esse discernimento de, ah, não, ele tava pedindo desculpa pela forma e não... Porque no Brasil, se você não pedir desculpa, por isso que você é arrogante, você não é humilde pra pedir desculpa, você não é humilde pra aceitar. E aí você fica meio forçado socialmente a fazer isso. Sim, sim. Aí matou, né? Aí matou. O entrevistador levanta a hipótese de que ele foi forçado socialmente a pedir desculpas e ele diz que sim, de maneira muito direta, inequívoca. O que pode vir a seguir? Hum, que tal a reclamação contra os canceladores? Mas é a estratégia errada, assim. Se um dia quem estiver assistindo aí passar por um cancelamento injusto, não peça desculpa. Não peça desculpa porque quando você mostra sangue pra uma turba de tubarões raivosos do cancelamento, a única coisa que você vai fazer é aumentar o apetite deles. Ó, o Monark já pagou pelo que ele fez. Aliás, o Monark é o que menos importa nessa história. Sabe por quê? Muito mais preocupante é o caso do Kim Kataguiri, porque ele tem um mandato. Cara, é deputado. Ele estava naquela mesa e ele se posicionou da mesma forma. Disse que o Brasil deveria ter um partido nazista legalizado. Olha, diferentes pedidos de cassação foram apresentados contra o mandato do Kim Kataguiri. Só que nenhum deles foi adiante. Está tudo travado até o momento que a gente está tendo essa conversa aqui nesse dia 7 de junho. Olha, isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso e mostra que o Brasil não aprendeu nada. Sabe por quê? Certa vez, lá nos anos 90, tinha um deputado aí, um deputado tido assim como maluquinho, que disse que a solução pra esse país seria a morte de uns 30 mil, esquerdistas, claro, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, então presidente Fernando Henrique Cardoso. Pois é, todo mundo achou que aquele deputado era um boca de sacola, um louquinho, inofensivo, enfim. Resultado. Esse sujeito continuou na política, virou presidente e não morreram 30 mil, não. Morreram 667 mil. Até agora. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 O que é isso?